Se eu te desse um notificador de frutas, você resetaria com todas as suas frutas? Certo, ele decide começar com o Smoke. Ah cara, eu esqueci que não deveria estar fazendo esses desafios com iniciantes, mas aqui vamos nós. Leve seu notificador de frutas de qualquer forma. Se eu te desse um leoparde permanente, você mudaria seu avatar para uma skin feminina? Fingiria ser a namorada de um iniciante e o ajudaria por uma hora? Ok, esse foi um pedido bem estranho. Uau, que bela senhora. Hora de usar seu charme para conquistar um novato. Ele está começando sua grande abordagem. Isso vai funcionar? Agora ele tem que ficar e ajudá-lo por uma hora. O tempo acabou, volte ao normal agora. Espero que isso não tenha arruinado o relacionamento falso desse cara. Mas aqui está seu leopardo. Se eu te der uma permanente, você rolaria uma fruta e a deixaria cair para um novato? O que você rolou? Você conseguiu uma gravidade? Certo, então entregue-a para outro jogador. Se você der para ele, eu te recompensarei com uma massa permanente. Ele realmente deixou cair. Eu não esperava por isso. Aqui está sua mãe.